O papel da Odalisca é meu, meu amor. Com certeza eles devem ter trocado. Você não vai fazer isso, Terezinha? Eu vou fazer. Não vai, eu vou ligar pro diretor. Me dá que o papel é meu. Tira, tira a mão. Gente, tia, é o que que é sumô agora aqui? Terezinha, cara, querendo roubar meu papel de Odalisca. Gente, qualquer papel, vocês dois recompõem o mesmo papel. O único problema é que o dia que vocês entrarem no set pra gravar, vai ter que sair o set inteiro. Pra vocês entrarem. Tá entendendo a graça. Parece uma saque, seu crime de leite dos infernos. Garcete de bolo. É isso que tu é, seu mega-mente.